0% de bateria e o carro continua andando, vou... Ó, tô acelerando, total acelerador, vou botar na ré agora, pra mirar no carregador, não deu ré, parou, ó. Fim do teste, 0% de bateria e agora eu preciso empurrar o carro até o carregador. O Peugeot não tá me deixando empurrar ele, eu tento botar em neutro. O carro simplesmente não deixou mais eu empurrar ele no neutro, ficou travado e a minha solução foi puxar uma extensão lá de casa, com o meu carregador portátil. Boa notícia que deu tudo certo pra mover o carro e 2008 carregando. Acho que uma das coisas que me surpreendeu é que depois de uma certa altura ele não entrava mais no neutro, então esse é um ponto que pra desbloquear o câmbio é importante, mas enfim, tudo certo, é isso que acontece quando um carro elétrico zera a bateria. E aí, o que acharam do teste? Querem mais? Seguem aqui na Elétricar BR.